E foi abusada sexualmente pelo próprio genro na cidade de Pombos, no interior do estado, completa hoje 102 anos. Ainda abalada com o caso, a neta dessa senhora fez uma homenagem, uma homenagem em tom de desabafo e de revolta. Veja aí. A idosa completa hoje 102 anos. Nas redes sociais, às vésperas do aniversário da avó, uma homenagem da neta em tom de desabafo e revolta. A violência sexual e psicológica enfrentada pela avó abalou e dividiu a família. O estupro que a idosa centenária sofreu durante cerca de um ano tem como suspeito do crime o próprio pai. José Bezerra da Silva, de 44 anos, genro da idosa, foi preso no dia 7 de março no município de Pombos, onde a família mora. No texto, ela relata que a mãe dela e filha da idosa foi quem denunciou o próprio marido sobre o abuso. Vem sofrendo ameaças por parte da família do suspeito. Ela menciona ainda que a mãe, que foi quem flagrou por meio de câmeras o marido estuprando a mãe dela, foi espancada pela cunhada, a irmã de José Bezerra, por denunciá-lo. A suspeita chegou a ser detida, mas foi liberada após pagamento de fiança, segundo a Polícia Civil. No texto, a neta da vítima diz ainda que a família do suspeito queria que a esposa apoiasse o homem e o ajudasse a fugir. A Polícia Civil não recebeu nenhuma queixa das ameaças, mas diante das informações, a delegada que investiga o caso, Danube Andrade, afirmou que tomou a iniciativa de procurar as vítimas e está acompanhando o caso. Ele, inclusive, relatou que há mais de um ano que ele mantinha relações sexuais com a idosa, o que causa bastante tristeza e alarde na comunidade local, porque realmente a discrepância de idade é muito grande. São quase 60 anos de diferença, e ele já convivia com aquela senhora há 21 anos na mesma casa. É um trauma que é para a família toda. Você imagine só o sofrimento de uma mulher que zela pela sua família, que tem cuidados com os seus, principalmente com a mãe idosa, quem sempre cuidou e deu carinho, ofertou todo tipo de cuidado que uma mãe oferta a um filho. E, de repente, a situação se inverte por conta do avançar da idade, daí essa mulher passa a cuidar e zelar pela mãe. Desconfiando de uma situação de maus tratos, essa mulher vai e instala dentro de casa, no quarto especificamente, câmera em ponto escondido, para tentar ver o que é que pode flagrar de situação de violência que a mãe possa estar passando e não consiga externar por algum outro motivo. E, de repente, quando vai analisar essas imagens, uma cena estarrecedora do marido estuprando a mãe dela. Essa mulher não encobre, procura a polícia, denuncia o estuprador e, de repente, sofre uma retaliação como essa. É parada no meio da rua, leva uma pisa de um parente desse homem e, ainda por cima, a insistência, pelo que diz a neta da idosa, de familiares dos suspeitos em que ajudasse ele a fugir. Gente que ainda passa a mão e acoberta. Tamanha monstruosidade. E quem tenta acobertar uma monstruosidade como essa, pensa igual. Ou então, pelo menos, se tivesse a oportunidade, agiria igual com qualquer outra pessoa. É de travar a garganta, de dar um nó na garganta em uma situação como essa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem.